E o horizonte é promissor para futuras pesquisas sobre meningite. A identificação de uma nova cepa da bactéria causadora da doença circulando aqui no estado pode ajudar os pesquisadores na busca por alternativas de prevenção. A descoberta feita pelo LACEN em maio foi divulgada somente agora, depois que todas as informações sobre o caso foram verificadas. A suspeita é de que a bactéria tem entrado em território gaúcho devido à proximidade com a Argentina. País que registrou casos em 2012 e 2013. A cepa inédita foi encontrada numa amostra de fluido retirada do cérebro de uma paciente de 3 anos. A menina que não teve a identidade revelada passa bem. Foram necessários 10 dias de testes para descartar meningites de grupos que já circulavam pelo estado. Mas para identificar esta cepa inédita no Rio Grande do Sul foi necessário enviar a amostra para mais testes em um laboratório de São Paulo. Três dias depois, o resultado era a meningite do grupo X. A meningite se caracteriza por uma inflamação nas meninges, que são membranas que protegem o cérebro. As causas variam conforme o tipo. No grupo X, a infecção acontece por via aérea. E ao contrário da meningite do grupo C, que causou um surto em Cachoeirinha no ano passado, não há vacina para esta nova cepa. Ainda é uma situação que nós estamos estudando, trabalhando para conhecer um pouco mais e saber como ela vai se portar no país, no estado, que nós ainda não sabemos. O grupo X está trazendo esta novidade para nós, porque ele não era circulante e não é ainda, em grandes proporções, circulante no país. A descoberta representa um avanço nos estudos sobre a meningite e o combate à doença. Essas ações de saúde pública, justamente acompanhamento não só do caso clínico suspeito, mas das medidas também sequentes dessas ações de vigilância. Então, a gente procurar ter essa cepa identificada, o que está circulando no nosso estado, nos municípios e no país como um todo, no qual o nosso estado também se destaca no cenário nacional, é de fundamental importância para ter as ações de promoção, proteção e prevenção à saúde. Apesar da descoberta, não há motivos para preocupação. O principal é se manter atento aos sintomas, que são dor súbita, enxaqueca, vômitos e rigidez na nuca. Evitar lugares fechados e lavar as mãos antes de levar a boca aos olhos também ajuda no combate à doença.